Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descansa Começamos a busca da camionete cinza SW4 Trovada SW4 Trovada Muito bem, combatentes, vamos buscar a SW4 Trovada Vamos pegar um asador aqui e vamos pra vitória no Espírito Santo Vamos lá buscar ela lá Do jeito que a gente sonhou, 14, 15, 5 lugares, baixa quilometragem Único dono, todas as revisões que fizemos em concessionária Todos os originais, sensacional Demora mais, acho Vamos no gol ali, vamos no gol E aqui tá ele mesmo, apresentador, mig, rádio patroa Vai junto também, vai ali rádio patroa Ok, beleza Que legal, hein Olha o apresentador mig de calça jeans aí, vai lá, meu apresentador mig, vai indo lá Olha lá É isso que são os senhores Vamos começar a próxima tomada lá na camionete Cidade grande Cidade grande Cidade grande Tá, vou ficar aqui Agora tá sem flecha Olha lá, guerreiros, que legal Tá aqui Nuvem Agora não tem mais nuvem 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 Senhoras e senhores Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA Seu canal de camionetes Classia E não é só um BDA comum Senhoras e senhores, vos apresento Ela mesma SW4 Cinza do Xonetão Agora aqui 1415 Olha ela aí Cinco lugares Único dono Revisões de 0 a 100 mil Feitas na concessionária Está com 116 mil agora Baixíssima quilometragem Para a Toyota Para Com camionete como essa Entendeu, senhores E vamos falar a verdade Nossa sensacional Vamos lá Então você compra as camionetes Serra Espírito Santo Nesse exato momento Estou em Serra Espírito Santo Beleza? E olha isso, senhores Olha só Olha só Que máquina O que me chamou a atenção aqui? Todos os vídeos Eu já ensinei para vocês Vamos começar pelos vídeos Original 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 E o para-brisa? Original Para-brisa original Olha essa camionete Olha só Eu não queria mostrar para vocês Hoje aqui Eu quero só Vou só dar Eu não vou mostrar embaixo Depois só vou mostrar embaixo Da camionete Depois do Da revitalização Eu quero que vocês Eu quero que vocês entendam o seguinte Olha Essa camionete Ó Bateria Já ensinei para vocês Quando você vê que o dono coloca bateria De marca boa Bom sinal de camionete Bom sinal de conservação de camionete Bom sinal de conservação de camionete Olha só Nunca lavaram sem motor Ainda bem Olha lá Olha esse parafusinho aqui Olha aqui Não tem vazamento no motor Certo? Não tem Aquele vazamento tradicional da Hilux ali Atrás ali Não tem Ela tem essa sujeira Essa sujeira característica Da região aqui Essa Essa Eu percebi que a região tem esse Esse Pózinho Entendeu? Esse Pózinho Mas enfim Aqui a gente vai fazer uma revisão Nela chegar na oficina Vamos fazer aquela revisão É revisão pós compra Daquele jeito Aqui ó Essa espuminha aqui ó Vou deixar ela aqui Tá vendo? Que eu vou chegar lá Vou colocar uma nova aqui Para ficar aquela espuminha aqui original Olha esse nome Toyota aqui ó Então vocês estão vendo a originalidade? Farol original Entendeu? Tudo original A frente Perfeita Vocês estão vendo? Farol original Tudo rir Claro Carro 15 anos Tem um Alguns detalhe para fazer Como Como não podia deixar de ser Certo? Sensacional Capu original E a cor então? E essa cor? E essa cor? Lembra que já ensinei para vocês Olhar esses frisos aqui Se não tá torto? Se tá torto É sinal que foi tirado por algum motivo Aqui ó Todos eles totalmente retinhos E vamos falar da cor E a cor? E a cor? E a cor? E a cor? Sensacional? Rapaz Vamos lá Aliás Vamos ver o seguinte Vamos mostrar agora A A Vou mostrar agora para vocês A parte da documentação Olha só Cinco lugares Certo? Aqui ó Nota fiscal de compra Essa caminhada Essa caminheta foi 136 mil na época Aqui ó 136 mil Nota fiscal da compra Nota fiscal de revisão E claro O mais importante Tá aqui ó 1 2 3 4 5 4 7 8 9 10 Até 100 mil revisão na concessionária Aí Azul Depois não fizeram Manual Chave reserva Tudo Que você Mais precisa Na hora de comprar Caminhonete usada Claro Agora Precisamos do talento E o ano? 14 e 15 14 e 15 Sensacional né Senhoras e senhores Nota 10 né Aí aquilo que eu falo para vocês Olhem dentro do teto Você vê na caminhonete aqui ó Dentro do teto Você olha Perfeito Você vê na tampa traseira Perfeito Você vem aqui no Ontem Na revisão No exame da caminhonete Eu vi isso aqui ó Falei pessoal rapaz Tá faltando parafuso aqui e ali Coloca eles colocaram Para entregar Olha a suspensão Eu não quero mostrar para vocês agora Que eu quero que vocês vejam depois Eu quero fazer um antes e depois Primeiro eu vou lapidar esse diamante aqui Eu vou lapidar esse diamante Porque outra coisa que eu comprei ela Porque ela não tá maquiada Não tá com aquelas Aqueles Aqueles De revitalizador de plástico Que passam Nessas tampas aqui em cima Fica tudo pretinho bonitinho Não O caminhonete tá aqui Real De uso Trabalhado Certo Agora eu vou fazer uma Eu vou fazer uma Eu vou fazer a A A Revisão pós compra Nesse caso aqui Combatentes Olha só Nesse caso aqui Eu vou tirar as coisas da fora Eu vou examinar ela A região aqui Eu percebi que tem um É diferente de Sinop Eu vou tirar as coisas Talvez eu troque Por causa do minério Que tem aqui na área Algo do tipo Certo Vamos tirar para ver Certo Vamos tirar fora e ver Olha só Olha essa fechadura Olha esse batente aqui Nem cansou Totalmente selada Nunca viu chave Esses parafusos na vida Demorou mas chegou Demorou mas chegou Olha aí Como eu falei Falta um acabamento Falta a gente Dar uma limpada Nesse Nesse banco Falta fazer um Serviço nessa caminhonete De Revitalização Essa caminhonete aqui O serviço dela que eu vou fazer Vai ser Revitalização Pós compra Beleza Vai ser uma revitalização Pós compra Sensacional né senhoras e senhores Olha isso aqui Tudo nos devidos lugares Olha isso Show de bola né Aquele válvula Aquele válvula tradicional ali naquela curva da tampa de válvula não tem certo aqui o da frente também não tem Ó Motor tá sequinho Chutinho O que que eu tô pensando em fazer tô pensando lá na Toyota aqui da cidade e fazer lá uma troca de óleo e filtro para ir embora Então é por causa daquele fio de combustível lá que ele tem aquele histórico de perder a força né Então eu vou fazer o seguinte É isso que eu vou fazer guerreiros Eu vou combatente Isso aqui foi Acabei de pegar a caminhonete Então vocês estão me acompanhando Então vocês estão em primeira mão acompanhando comigo A Ontem Examinei Andei Testei Liguei atração Liguei redução Destravei Não tem paciente para trás Rapaz Impressionante Não tem um barulho Lá onde ela tava tinha paralelipípedo Andei no paralelipípedo E foi Nenhum Nenhum Grilinho Eu vou lapidar esse diamante Quando vocês virem lapidados Vocês vão falar Netão do céu Vende para mim Eu vendo Alguém quer comprar depois de Protocolizada Hum Eu vou lá na Toyota agora E depois a gente continua Eu termino esse vídeo quando for sair do Espírito Santo aqui Beleza Bora lá então Muito bem senhoras e senhores Cheguei na Toyota aqui de Serra Espírito Santo Estamos aqui com Vou tentar trocar o óleo e os filtros aqui para seguir viagem E claro Arma secreta né Arma secreta Na quarta tentativa achei ela num alto pé essa aqui Vou passar a pessoa da barda Beleza Vamos tentar trocar o óleo e filtro aqui Senhoras e senhores A gente continua Show de bola É isso aí Muito bem senhoras e senhores Acabei de vir aqui na Toyota Certo Acabei de deixar o carro aqui Na caminhonete Vamos fazer o seguinte É a troca de óleo Tinha ficado A troca do óleo do motor E os dois Os dois filtros de combustível E o de lubrificante Tinha ficado Nove mil reais E a revisão de 110 E a revisão de 110 Ficou mil e trezentos Eu falei Rapaz faz a revisão logo carinho Bora Então a última revisão aqui no Espírito Santo É o que eu vou fazer Então tá ali ó Já tá o prisma ali Da vez Aí o pessoal fez uma gentileza Já vamos conseguir fazer a revisão hoje Aí eu vou fazer a revisão aqui E eu vou partir para o Mato Grosso Revisada aqui Na Curumar Veículos Toyota Em Serra Espírito Santo E aí gostaram Dessa abertura Depois eu conto Como é que eu descobri a caminhonete Como é que eu achei Como é que eu comprei Por que eu decidi por ela E por que eu não decidi pela outra Que eu falei que deu problema Enfim Beleza senhores e senhores Nota 10 né Foi engraçado lá na auto peça lá Que eu tava comprando o Bardal O cara falou assim Vai mais cedo Mato Grosso Eu falei só Te põe banho e tal Não sei o que E aí aqui na torta aqui Ninguém me acompanhava Fiquei até meio triste Falei poxa vocês não me acompanhavam Vocês não me acompanhavam Beleza senhores e senhores Então é isso aí Agora eu vou deixar a caminhonete aqui Vou botar no hotel Pra O pessoal ficou lá Com a rádio patroa e o migue lá no hotel E aí a gente volta Na tarde buscar E amanhã cedo a gente vai pro Se Deus quiser Vamos voltar para O Lívio Miguel do estado do Mato Grosso Beleza? É isso aí Combatentes Autorizada a Toyota aqui Serra Espírito Santo Qualquer semelhança com a águia Não será mera coincidência Eu fiz Propositalmente O layout Fala aí Vinícius Tá precisando do vídeo da caminhonete Vinícius Vinícius Gente boa hein Fera Me atendeu sensacional Olha a trovada Olha a trovada Então senhores e senhores Está aqui ó Autorizada a Toyota aqui Acabou de fazer a revisão Entendeu? Se vocês acharam o layout parecido Não é proposital Eu Copiei mesmo Queria dar um test drive aqui ó Vou fazer um test drive Viajar Não tô brincando vou não Olha só E passaram batom nela Olha aí Um batom agora Nota 10 Vamos lá Vou só colocar Parada ali fora Pode ir lá Que eu vou Eu vou Fala aí senhoras e senhores Top demais Olha isso Olha isso Olha Não tá funcionando não Não solta fumaça Olha aí Não solta nenhuma fumacinha Olha lá Olha aí Nenhum fumacinha Hilux nasceu para ser cinza Não nasceu Olha isso Nossa Olha aí senhoras Meu Deus do céu Sensacional hein Sensacional Olha aí Tô até sem palavras Bom Deixa eu acabar de receber o carro aqui A gente já continua daqui Eu já falei para vocês Família Nosso maior patrimônio Não é mesmo? Então não teria como O momento épico Da minha vida Um doce Sem a família aqui Rádio patroa E quem? Quem? Falei meu bem Gostou meu bem? Nossa demais Achei que era zero Que longe Não é 2015 É zero não? É Zero não é ruim Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Lá tem uma Então eu falei pra vocês, arma secreta né, tem que ter arma secreta no motor, ter arma secreta, não dá pra ir, o que eu fiz, o pessoal aqui, eu falei, quantos vídeos você vai colocar, 6.7 se não me engano, 6.9, a revisão, 6.9, a revisão aqui, eu falei, cara faz o seguinte, foi 6 litros, 6, por quê? Porque eu vou botar um bardal de 500ml, aí eles colocaram 6 e o bardal, assiste o vídeo aí, eles colocaram 6 e o bardal, assiste o vídeo aí, Gravação do pessoal aqui, da Curumá Toyota Tudo anda bem, com o bardal! Viram aí? Então, 6 litros do motor, mais a arma secreta, agora senhoras e senhores, está pronto para ir para a Sinop e receber a revisão brutal lá, a outra coisa, que eu já falei pra vocês sobre compra de carro usado, Se o cara tiver Michelin, no, 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 colocou Michelin, pode colocar também, carro bem cuidado, quando o cara coloca Michelin, meu amigo, aí, não tem jeito, o pessoal bateu uma água aqui no motor, tranquilo, eu queria fazer isso lá, mas não tem problema, deixa que a gente vai fazer o protocolo águia lá, beleza senhoras e senhores? Então, está aqui a nossa nave espacial, eu já falei o nome dela, eu já falei o nome? SW4 Trovoada! Quem conhece esse canal, já viu esse bebê se servindo já, todo charmoso, olha de novo aí, ele está aqui na beira do mar, só que agora é de noite, assistindo o jogo do Palmeiras, fala aí, amigo do jogo do Palmeiras! E olha ali, se servindo arroz, olha isso aqui, agora o feijão, olha só, isso, olha lá, será que ele, vamos ver, olha lá, aí ele põe um pouquinho em cima, olha, vamos ver de novo, olha lá, está cheiroso esse feijão, hein? É, olha o cabrinho aqui, já querendo comer o meu feijão do menino aqui, ó, está rindo aqui, quer tomar dele aqui, ó, já é tomado o migo aqui, o arroz e feijão dele, ó, e olha só que vai ser a mistura dele hoje, batata frita, ele falou, não pai, eu quero arroz, feijão e batata, olha aí, olha lá, olha só! É, nenem, 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 Vamos ver, vamos ver agora, vamos ver, tomando água com gás e limão, olha aí ó, limão na comida também, isso que é forte assim, isso, vai lá, vamos ver, vamos ver, vamos Vamos ver, experimentando Boa! 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 Masterchef? Uhum! Guerreiros, depois a gente vai mostrar pra vocês a praia. A praia tá ali. E a AW4 voada, gostou dela? Gostei! E o seu suco de laranja com o limão? Vocês estão vendo que o suco tá meio... Fático? É laranja com o limão? Como é que tá? Bom! Pegou um pouco do meu arroz e feijão aqui. Quem pegou? Quem pegou um pouco do arroz e feijão aí dele? Parabéns pelo seu jantar, hein? Tá muito gostoso. Ó, experimentei também. Não teve jeito. O feijão e o arroz tá cheiroso, hein? Ele falou, pai, quero esse feijão. Nós estamos esperando a moqueca capixaba aqui. E aí, combatentes. Estamos esperando a moqueca capixaba. Olha só. Que isso que você fez aí na colher agora? Põe em cima do prato. Vai cair no chão. Põe em cima do prato. Que burla, hein? Só que essas fatiquezas aí é só que tu tá passeando, hein? Tô e o peixe. Oi! Bate. Smith. Combatente, dá uma olhada aqui Do apresentador Mig Olha o perito Mig Não, olha só ele detonando geral Olha lá As duas porções Foi pro espaço já Olha a batata que ele detonou já Rapaz, tá um leão E senhoras e senhores Os apresento A famosa moqueca capixaba Dá uma olhada aqui Rapaz, eu peguei pra duas pessoas Mas eles erraram lá o pedido Porque é pra dez pessoas Quem vai... Olha isso aqui E o cheiro tá sensacional Olha isso aqui Vamos lá Suco Você vai tomar ele agora? Pra ajudar a descer aí Deixa essa batata do seu lado ali Aqui ó Tem que ficar perto aqui Vou jogar, vou colocar para você daqui Olha lá, vamos aqui Puxa aí no seu prato aí Olha só, seu senhor Olha isso Tá ficando muito forte, hein? Não, e pior que ele falou assim Tem feijão preto? O garçom falou tem Se eu não acredito Vai lá Não é que tinha mesmo? E que fresquinho, né meu bem? Bom demais Nossa Sensacional Seu senhor Eu queria... A mamãe falou É pé de arroz E eu falei Arroz com feijão Preto ainda Mireiros E prosseguindo aqui, né? Mostrar para vocês agora Obviamente Aqui está o nosso O jantar aqui Olha lá Olha as farofinhas Nota 10, ó Gente boa, hein? Gente boa Olha aí, gente Dá uma olhada aqui Rádio Patrônica Colocou meu prato aqui, ó E eu estou sem fome hoje, hein? E eu estou sem fome hoje, hein? Olha aí Moqueca de... Moqueca de capixaba Moqueca de banana Pirão Arroz Farofinha Batata Daqui a pouco chegar Estou com fome Você está com fome? Uuuu Caramba, hein? Sensacional, ó Colocando mais uma farofinha Para mim Que bom arroz Para mim, consegue? Pegar lá O arroz Consegue pegar? Lá está longe Ainda é suco com limão É suco de laranja Com limão, né? Aham Olha aí, seus senhores Só um pouquinho Para domingo também Isso aqui é água Com limão, hein? Aí está bom É água com limão Para domingo Ele falou que está com fome Vamos colocar mais E ver como é aquele feijãozinho Que está ali, olha lá Eita Sensacional, hein? Eu não falei que eu queria mais Você falou que estou com fome Vai comendo Vai comendo, então Ah, eu falei Tá bom Eu vou querer mais feijão Sim, sim A combinação A gente tiver com fome Uma hora dessa Deve estar com água na boca Dessa batata com feijão preto Aqui, arroz e feijão preto Caralho Caralho Que essa moqueque Então aqui, hein? Muito bem, senhoras e senhores Agora com barriguinha cheia Certo? Olha o carro ali Vindo ali Vai lá Cadê? Olha aí Vai lá Praia está ali na frente Mas vocês não estão vendo Jantamos aqui no Pirroguinho Ótimo Entendimento Ótima comida E o que ganhou mesmo Na noite foi o feijão O prato do milhão O mar ali E claro Vocês querem ver Vocês não querem ver mar não, né? Vocês querem ver a CW4 Trovoada Olha ela ali Hã? Olha ela aí Agora estou imaginando o seguinte A pessoa quando chegar lá Protocolizada Encerada Eu comprei Ah Chegar lá vocês vão ver O que eu comprei Sensacional Agora eu cansei Cansei Vamos embora pra casa dormir Caramba pro hotel, né? Estou 2.700 quilômetros de casa Na beira do mar Bom dia Bom dia, combatentes Primeira manhã Com a SW4 Trovoada Trovoada E aí, combatentes? Estamos aqui na garagem do hotel Certo? Vamos dar partida nela Senhoras e senhores Aquela manha De sempre Deixa ali dar uma aquecidinha Na vela aquecedora Mas aqui Aquece tantanamente Olha lá E partida E deixa o veículo aquecer Sem acelerar Deixa aquecer Sem acelerar Beleza, senhoras e senhores? Deixa funcionar Cinco minutinhos Cinco minutinhos Vai fazendo algumas coisas Vai procurando outras Show de bola? Sensacional, né? Então é isso aí Vamos lá Como eu disse pra vocês Tudo que eu ensino pra vocês Eu põe em prática aqui Aqui tá a etiqueta da troca de óleo da Kurumá Chega lá, vou trocar esse óleo de novo Agora tá tudo show de bola Vamos dar aquela olhada aqui A gente vai ter quatro Toyotas lá em casa Como, Migi? A gente vai ter quatro Toyotas lá em casa É mesmo, hein? O Corolla Garbosa A Garbosa O Cinzano E a trovoada Rapaz, quatro Toyotas? Aham Será que nós gostamos de Toyota? A gente gosta de Toyota, hein? Né, Dimas? É verdade Muito bem, muito bem Finalizando o primeiro dia Com a CW4 Trovoada Abastecimento Para pegar a estrada Senhoras e senhores E aí? Fala a verdade Style, né? Ó, eu não queria falar nada não Mas essa cor aqui Ela só tinha Só achei Por incrível que pareça Eu não sei hoje No dia que eu tava procurando Tinha duas no LX Uma era ela Não tinha nenhuma no Aweb Motors E não tinha Tinha no Mercado Livre Tinha três E uma era duzentos mil E aí eu falei Caramba, rapaz O total da CW4 É raro Se eu for procurar hoje Você vai ver Que menos tem Quando apareceu essa aqui Senhoras e senhores Único dono De procedência Pesquisei o CNPJ Da empresa Que me vendeu Pesquisei o pessoal Pesquisei o vendedor Depois eu vou falar Como que eu comprei ela Depois eu vou falar Pra vocês Beleza? Então tá aqui, ó A caminhonete aí Gente, caminhonete usada Sempre tem algo Por exemplo, fazer Certo? Fez a revisão mecânica nela Agora nós vamos chegar lá Na oficina E vamos fazer o protocolo Águia de imperequietamento Eu pinto essas rodas De grafite ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Pintar ou não pintar? Eita a questão Mas enfim Isso é um assunto Pra depois Aqui nós vamos meter Vamos mexer o tanque agora aí Vamos fazer a média, né? Vamos ver a média certinho Ontem à noite eu passei Nesse posto aqui Ontem à noite com a cabinete Peguei ela ontem Fomos dar uma dada na praia Aí vocês viram, né? Eu já tava ontem Aí eu passei aqui Pra hipotelo Foi lá pra gente Abastecido Eu falei, não, deixa pra amanhã Aí eu cheguei aqui Tem uma obra ali Tá vendo? Tão fazendo um senhor Viaduto aí E aqui tem uma máquina Abastecendo Eu falei, rapaz Tem bastante movimento E tudo Eu falei, eu olho de Zé novo aqui Né? Enfim Eu falei, eu vou abastecir aqui Por causa daqueles Enfim, vocês sabem por quê Bardal no tanque Aliás, bardal no motor No tanque não No tanque eu só vou colocar bardal Após a limpeza Beleza, Guilhos? Eu só vou pro bardal No tanque Após a limpeza Chegar lá Limpeza de tanque Óleo de câmbio Descarbonização Certo? Aí depois de Aí ó É nóis Seguidor aqui Lá de YouTube Aí ó Ó, comprei aqui Ó Comprei aqui Tô levando lá pro canal Pra fazer Fazer o conteúdo dela Aí Rapaz, vou levar Uma Relux 98 Pra você fazer uma revisão Bora lá Tá na sua oficina Bora lá Tamo junto, meu amigo Beleza, falou Como é que é o seu nome? Jonathan Jonathan, vai lá e escreve lá Ó, né Tão comprou um SW4 Aqui no No Lá na Serra Espírito Santo Show Tá indo pra Mato Grosso agora? Tô indo agora Tô saindo pra agora Vai lá Show Beleza, vou de vai Show de bola Aí, guerreiros Tá vendo? Viramos celebridade Viramos celebridade Eu falei pra vocês Entendeu? Eu falei pra vocês Ó, mig, olha ele aí Apresentador, mig Eu fico aqui atrás Eu vou ir aqui atrás, ó Você não posta a mala? Uhum Acabou o problema de Tá meio lavado Você pode parar aí Acabou o problema de espaço Olha aí Você vai pintando aí? Uhum Olha aí, ele vai aqui pintando já Olha aí Show de bola Vamos lá, senhoras e senhores 64.82 litros 32 320 reais, aliás 320 reais Beleza? Vamos ver o seguinte Primeiro dia dela aqui Vamos terminar com essa primeira média Próximo abastecimento Eu gravo a última take do vídeo Do primeiro dia Com a Festa do 4 Trovoada E aí E aí E aí Muito bem, combatente, acho que está o vento aqui, está aqui, está aqui, olha o apresentador comigo aqui, eu sou o Homem-Aranha, com poderes do Hulk, é que está o vento muito forte aqui, vai até ruim o Audi, então vamos lá, se possível, compre uma caminhonete, assim, uma astronave como essa, compre uma SW4 de trovoada como essa, numa cidade que tem a praia, que depois de tanta tensão de comprar um carro a distância, sem saber se ele vai atender todas as expectativas, enfim, todo, eu vou contar em outro vídeo como foi a compra, aí você se depara com o visual, que como eu falei no vídeo, no filme, em um sonho de liberdade, parece que o mar, ele tem essa magia de realização e sucesso e tudo, então você encerra a compra assim, beleza? E claro, se Deus quiser agora, vamos lá guerreiros, até 2030 pelo menos com essa caminhonete aqui, e vocês vão acompanhar como que é o comportamento de SW4 2015, 1415, cinza, 5 lugares, sensacional! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos embora Estamos no estado do Espírito Santo É isso aí Tum garbosa Tum garbosa Então é isso senhoras e senhores Primeira abastecida Gastou 40 É isso aqui 41.2 litros E andou Que vocês participarem da aquisição da SW4 voada Cinza 1415 Em cinco lugares Sensacional Através do Carvalho do Geraldo Aqui ó Meu amigo Geraldo Mandou a camisa Eu falei Eu vou levar E vou vestir ela No dia de voltar Vou vestir dela Eu vou voltar nela Então tá aqui Beleza Então não percam Esse que é o vídeo Da Primeiro dia com ela Depois eu tenho o vídeo Da compra Como é que eu achei a caminete Como é que eu escolhi Enfim E depois um vídeo Contando A compra E o vídeo Enfim Vai olhando aí no canal Eu vou avisando Quando tiver os vídeos Beleza senhoras e senhores Então é isso SW4 voada aí Primeira abastecida aqui Fazendo oito e meio de média Aqui tô na rede Tô em É Munhoaçu aqui né Munhoaçu Minas Gerais Aqui é uma serra Sobe e desce Sobe e desce Impressionante Impressionante Aí eu escolhi esse posto aqui Pra abastecir nele Por quê? Bastei nos quatro atrás Bastante caminhão Tinha um caminhão abastecendo aqui Shell Parou o pessoal Colocando óleo diesel Num tambor Pra levar pra algum lugar Bastante caminhão Ou seja Teoricamente Tem um alto giro Como a gente já falou Beleza senhoras e senhores E assim Nós encerramos O dia O primeiro dia Com a S da do 4 Trovoada Gostaram? Eu sou também Caminhão Nete Fala nos comentários É linda Esse cinza que eu falava Pra vocês sempre É aquele Aí ele Aí ele Cadê? Aí ele aí Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até a próxima Aquisição de caminhonete Nesse Brasil afora Se Deus quiser E aquele Abraço Até pra perceber Que eu gosto muito De fazer isso né Sair de casa Ir numa cidade De uma cidade Quem diria Que ia ser no Espírito Santo Quem diria Sabe como é que eu achei No Espírito Santo? Pela cor Eu fui selecionando E coloquei cinza Apareceu dois anúncios só Só dois anúncios No dia que eu fiz A consulta Dois anúncios Eu falei Eu vou lá buscar essa daí Gostei demais Glória a Deus E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri